Fala rapaziada, seja bem vindo a este vídeo onde você dará muitas risadas, você verá a cascata do paredão, cascata do bicudo, subida do morro gaúcho com muitas roiadas tipo nutella. E o morro do desafio do alemão do bicudo, dá uma conferida aí se você é inscrito do canal, deixe o gostei para fortalecer o canal e bora dar belas risadas. Fala rapaziada 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 Vamos lá. 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 Sai daqui de cima. E aí é só assim ó. E projeto por onde sabe? Aqui ó. Pelo reto ou por lá? Pelo reto. Tanto faz por onde ele vai. E tu, Gabi, ia subir aí? Eu não. Nem a pé eu não subi lá. É. 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 Não. Tu tentou, Gabi? Já. Deu certo ou não? Não, chega num ponto que a moto levanta tanto que o cara desanima. Vamos lá. 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 Não tem nem fechar Não? Não Ô César, fecha lá Ah, logo ele que a moto não para Segura lá no freio, Fernanda, é o que eu seguro aqui Ah, logo ele que a moto não para Vamos! 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 Não tem nada ali? Não tem nada ali? Vamos! Vai! 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 Vamos! Vamos ver se tá bom mesmo, Cesar Vai, Cesar! Vai! 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 E foi embora 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 Obrigado.